Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, crianças? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que esteja tudo, 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 tudo muito bem com vocês, tá bom? Aqui, graças a Deus, tudo bem. Bora? Vídeo de comprinhas, de autocuidado e umas coisinhas simples, mas que a gente adora, né? Vamos começar. Bom, gente, eu vou começar pelos esmaltezinhos que eu usei. Vou começar pelo que eu usei aí, né? Eu tô com esse esmalte aqui, ó. Eu acho que assim vai ver melhor, ó. Ele chama Café do Brasil, ó. Café do Brasil. Ele é dos 60 segundos da linha da Avon. Avon Ultra Color, né? Maravilhoso, viu, gente? Ó, ele é um marrom, assim, muito bonito. E esse aqui eu já tinha, tá, gente? Eu não comprei, tá? Esse aqui eu já tinha. Esse eu comprei, que ele tá, ele paguei R$6,99, tá até o preço aqui, ó, R$7,00 e já usei, ó, dá pra ver aí que abaixou um pouquinho, né? E é o Rebu. O Rebu, né, gente? O clássico Rebu, né? Eu gosto muito dele, uso há muitos anos, eu sei que muitos de vocês também usam há muitos anos, né, gente? O Rebu e o Sangria também é muito bom, né? Que acho que é da Dailos, se não me engano. Então, eu peguei o Rebu, porque esse aqui vai com tudo, né, gente? Ele vai com, por exemplo, ele vai com um esmalte preto, vinho, né? Ele é um queridinho aí, que é um coringa aí, né? E peguei esse aqui, que é o, é tipo uma cobertura, é uma cobertura brilhante, ele custava R$8,99 e agora ele tá custando R$5,39, gente. Eu já olhei logo a validade, que eu já, quando eu peguei e vi isso, né, a gente já fica meio, ó, mas ele vai vencer em 2027, tá, gente? Eu acho que dá pra vocês verem aí, ó. Ele vai vencer em 2027, tá? É, fevereiro de 2027, tá bom? Então, ótimo, né? E eu adoro cobertura brilhante e dá risqué, por ser, ela é hipoalergênica, né? Que tá escrito aqui, ó, hipoalergênico. Então, é uma coisa que eu gostei e achei o preço bem bacana, tá, gente? Então, eu acabei pegando, porque eu achei o preço bom. Eu achei o preço bacana. E bora continuar, tá, gente? É, deixa eu ver aqui. Esse aqui, tá, tá. Esse aqui eu peguei na Droga Raia, que foi dois pentinhos pro meu filho. Ele é da Nids, tá, gente? R$6,78. Ele gosta muito desses pentes aqui, gente. Ele curte esses pentes fininhos assim, ó. É aquele pentinho, ó, básico, né, ó, basicão, né? E da Nids, eu achei um preço bacana e vem dois, né, gente? Eu achei, porque vem dois, eu achei que o preço foi bem bacana. Então, eu acabei pegando, né? R$7,00. Preço tá ótimo. Bora lá. Na Droga Raia também, eu acabei pegando esse pincel aqui, ó, gente, que coisa linda, gente. Eu não sei se eu vou abrir, porque eu fiz minha mão agora há pouco. Ai, vai dar ruim, gente. Acho que eu não vou conseguir. Ó, mas ele tem um cabo bronze, dá pra ver, né, gente? Ó, dá pra ver bem o formato. Ele é de blush, tá? É o pincel, deixa eu ver aqui, pincel blush da Nids. Marca Nids, né, gente? Olha que coisa. E os pincéis, eu tenho outros. Eu já mostrei pra vocês em comprinhas, né? Dessa marca Nids, eu tenho de blush, eu tenho de... pra passar sombra, esfumar. Ele é maravilhoso, gente. Vale muito a pena. Eu paguei R$28,90. R$29, né? Então, eu gostei bastante, ó. Ele não é tão grandão. Dá pra você posicionar bem, fazer contorno. Se você quiser usar pra fazer contorno, também dá. Dá pra fazer como blush. Maravilhoso, gente. Gente, maravilhoso. Achei que foi muito bom. E também peguei esse aqui, porque a doida do pincel, né? Eu tenho muitos pincéis, muitos pincéis. Mas, gente, mais um sempre é bom, né? Pincel para aplicar sombra. Pincel para aplicar sombra. Ele é assim, deixa eu ver se vai dar. Aqui, ó, tá vendo? Acho que dá pra vocês verem. Ah, melhorou, melhorou agora, ó. É aquele mais curtinho, que dá pra você fazer, aplicar sombra no cantinho, assim, sabe? Pra não deixar marcar tanto, ó. Fica muito bom, gente. Esse pincel a gente usa demais. Esses pincéis de detalhes, de esfumar, né? Então, ele é muito bom. Ele é pra maquiagem, né? Eu paguei R$16,49, ó. R$16,50. Então, eu acabei pegando esses dois aqui, ó. Na marca Nids, lá na droga Raia, tá? Pincel maravilhoso, gente. Pincel é muito bom, tá? Top. Bora lá. Peguei, vai ser aleatório. Vou pegando o que der. Ah, ficou mais um esmalte aqui. Que eu acho que eu peguei lá também. Se não me engano, não, foi no mercado. Esse aqui foi no mercado, que vem nesse pacotinho aqui, ó. Então, gente, eu peguei esse aqui, gente. Que coisa linda. Olha que embalagem graciosa, gente. Uma embalagem bem bonitinha. E eu já vi a validade, tá? Meus amores, a validade tá aqui, ó. Março de 27, ó. Não sei se vai focar aí, ó. Mas tá março de 27, tá? Já olhei. E aqui também fala, ó. Março de 27. Então, tem um bom tempo. E ele é a coisinha mais fofa, gente. Olha que gracinha. É da Colorama. Colorama agora tá falando aqui. Seis free, né, gente? Eu espero que esteja em boa iluminação aí, tá? Meus amores. E ele chama Chorando Purpurina, gente. Olha que gracinha. Chorando Purpurina, tá? Meus amores. Ele é bem purpurinado mesmo, tá? Muito bonitinho, ó. Vou ver se dá pra vocês verem assim, ó. Vai pingar, mas tudo bem. A gente coloca aqui, ó. Ele tem uma purpurina bem bonita, tá? E eu achei uma gracinha. A gente dá uma sacudida antes de usar, né? Então, chama Chorando Purpurina da Colorama. Eu não me lembro agora o valor, tá, gente? Mas deve ser sete, oito reais nessa pegada aí, tá? É divertir, divertir, divertidamente. Chorando Purpurina, vegana. Mudou a roupinha da Colorama. Agora ela indica aqui que é vegana. Seis free, né, gente? Então, foi maravilhoso. Aí eu peguei esse porque eu amo um brilho. Hoje eu não passei brilho. Hoje eu usei só o... Aquele que eu falei. Café do Brasil, né? Que é o Café do Brasil, ó. Esse aqui parece preto, né, gente? Quem olha assim, pensa que eu passei o esmalte preto. Mas não é. Ele é um marrom bem escuro, tá? Aí, crianças, vamos continuar. No mercado também eu peguei o Bozano. Eita, Bozano tem história, né, gente? O Bozano é bem antigo. Mas tá com uma roupinha nova. É maravilhoso, né, gente? Eu peguei pra mim, pra mim poder me depilar. Que eu, na hora, deu vontade. Falei, ah, eu vou pegar. Porque, ó, ele tá aqui, tá escrito, ó. Creme de barbear, hidratação. Então, é aquele creminho de barbear. Creminho pra gente fazer a depilação de lâmina, né? Porque eu faço com lâmina, né, gente? Então, ele é bem bacana. Recupera a hidratação natural da pele. Então, eu peguei um Bozano, tá, gente? Acho que foi 12 reais. Se não me engano, foi 12 reais. Esse eu lembro, tá? Então, eu peguei um Bozano aí pra mim fazer a depilação, né? Eu gosto de fazer com hidratante de banho. Mas eu peguei ele e falei, vou fazer um teste pra ver como é que tá. Depois eu venho falar pra vocês, tá? É, peguei esse aqui que eu sou apaixonada. Febo, limão siciliano. Adoro essa fragrância, gente. Hum, que delícia, gente. Limão siciliano, maravilhoso. Febo, né, gente? Febo é muito gostoso. Ele hidrata a pele. É maravilhoso. Esse aqui, eu tô usando um agora e chama, não sei o que, Borbom. Uma coisa assim que eu tô com ele agora que eu tô usando, tá? Mas, claro, que tem um sabonete líquido lá. Porque eu não abro mão do sabonete líquido, tá? Então, mas eu vou usar esse aqui, porque eu gosto bastante. E no supermercado, gente, usei. É o que eu lavei o meu cabelo hoje, tá, gente? Ó, tá brilhando, ó. Olha aqui, ó. Ó como tá brilhando, meninas. Tá brilhando, não está? Oxe, mas que bom. Eu comprei essa duplinha aqui. Não curto muito o condicionador, mas a sacada foi. Eu vou usar ele como máscara, né? Então, eu lavo o shampoo e aí depois eu uso o condicionador. Deixo um pouquinho a mais ali durante o banho e ele vai agir. Eu sei que não tem nada a ver. Máscara é máscara. É condicionador, tem a função do condicionador. Mas eu comprei, tá? E o meu cabelo se dá muito bem. Gente, eu usei o shampoo. Vocês não têm noção que shampoo maravilhoso. Que dá o brilho. Além do brilho, ele dá aquela maciez no cabelo. E tudo que tem babosa, a gente sabe que é maravilhoso, né, gente? Queratina, glicerina vegetal restaura os fios e combate as pontas duplas. E legal que tá escrito aqui, ó. Todas as curvaturas. Então, A, B, C. Ele é pra todas as curvaturas. E cabelo danificado e quebradiço, tá bom? Gente, maravilhoso. Ele é verdinho, tá? Opa, ó, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas, ó, ele é meio verdinho aí, tá vendo, ó? Ele não é branquinho. Ele é um verdinho, um verde bem clarinho, tá? E o cheirinho é maravilhoso. Hum, aquele cheirinho de ervas, de babosa mesmo, tá? Ele tem o cheirinho da babosa, tá, gente? Então, eu já fiquei bem curiosa. Gostei demais. E eu peguei também. E aí, pra minha surpresa, porque eu não abri lá, tá, gente? Até porque ele vem lacrado, né? Você não vai ficar abrindo o produto. O condicionador, eu achei ele, ó. Ó, gente, ele é verdinho, tá vendo aí? E eu achei ele, ó. Ele não é um... Ele não é ralo, tá, gente? Ó, ele tem a espessura de uma máscara. Gente, eu amei. Deixa eu pegar aqui pra ele poder limpar minha mão. Eu amei, porque a espessura dele... O cheirinho... O cheirinho de ervas, de babosa. A espessura dele, eu amei. Fiquei assim, nossa, eu não usei. Sabe por quê que eu não usei o condicionador? Porque eu usei a máscara da Bio Extrato, que é de alecrim. É, alecrim, jaborandia. Aquela máscara da Bio Extrato, sabe? Pra crescimento, pra queda, né? E eu usei ela hoje. Eu tô usando bastante, porque ela é um potão de um quilo. E como ela tem aquela coisa de um quilo, né? Ela é grandona, eu tô usando, tá, gente? Ela já tá na metade. Mas deixa eu pegar, porque eu gosto de compartilhar. Cheguei, meus amores. Então, ó, deixa eu deixar aqui. Essa daqui, ó. A Bio Extratos, ó. Eu tô usando muito ela, onde ela tá, ó. Ó, tá vendo, ó? Ela tá na metade do frasco. Vamos dizer que esteja na metade, ó. Eu uso... Ai, o cheiro dessa máscara, gente. O cheiro dessa máscara. Essa máscara não pode faltar. Essa máscara, eu... Essa é uma que eu fico sempre com ela, sabe, gente? Mas eu comprei de um quilão, é até muito produto pra mim. De 500, já resolveria. Mas eu tô usando, ó. Ó, tá na metade já. E eu passo ela na raiz, tá? Porque como ela é uma máscara de crescimento saudável, ajuda no fortalecimento. Porque ela tem jaborandi, alecrim, quilaia e vitaminas. Muita gente conhece ela, mas muita gente ainda não, né, gente? Então, fica aqui a dica, ó. Você tá com o cabelo fraco, o cabelo tá precisando, né? Que nem eu tô passando muito ela. E eu tenho shampoo também, tá, gente? Mas o shampoo, eu, como eu queria testar esse aqui hoje, né? Que é o de babosa. Então, eu testei ele e usei com essa máscara aqui. Mas da próxima vez... Da próxima vez eu vou usar o condicionador que... Como máscara, tá, gente? Ele já vai fazer... Ele já vai hidratar, porque a babosa hidrata, né? E já sela as cutículas, tá? Então, essa duplinha aqui maravilhosa da Salon Line. Marca maravilhosa, né, gente? Deixa eu passar pra cá, pra não ficar muita coisa aqui. Achei muito bonitinha a caixinha, mas a caixinha a gente não guarda, né, gente? Ó, muito bonitinha a caixinha, ó. Tá? Salon Line Hidra. Babosa queratina e glicerina vegetal, tá bom? Então, vamos continuar. No mercado também, eu peguei esse... Eu que em casa tenho, né? Filhos de quatro patas. E é uma história. Então, eu gosto muito de ter sempre esses Glade Infant... Esse aqui é Lembranças da Infância. Muito gostosa a fragrância. Muito gostosa mesmo. Eu gostei da válvula, tá, gente? Tá mudada. A válvula, ó... Ó, molinha, ó. E ela espirra bem. Hum, cheirinho maravilhoso, gente. E esse aqui, se eu soubesse, eu tinha pego uns dois sem ser... Esse aqui é muito gostoso. É um floralzinho atalcado. Esse aqui tem um talquinho, sabe? Aquele cheirinho de talco. Esse aqui, gente, é brisa cítrica de verão. Gente, quem vê no mercado aí faz um teste, né? Ele é um cítrico, mas um cítrico muito gostoso, gente. Hum, meninas! É uma laranja, assim, sabe? Com... Olha, a boca é enche d'água. É maravilhoso. Eu amei ele. E eu peguei... Se eu soubesse, eu pego os dois. Porque eu me identifiquei mais com esse. Esse aqui também é uma delicinha. Porque tem... Pra quem gosta de um cheirinho de talco, assim, né? Mas peguei esses dois glades e foi 13 reais cada um, tá bom? Amei, gente. Já amei. Já vou colocar lá nos lugares, né? Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Tem. Ainda tem bastante coisas. Deixa eu ir pegando. Meninas, eu fiz uma comprinha da Avon. Tem uma moça que eu compro a Avon com ela, tá? Aí eu pedi umas coisinhas que eu tava querendo. Esse esmalte verde aqui, que eu fazia tempo que eu não vi. O meu já tinha acabado. Esse aqui chama Sorriso no Rosto. Esse esmalte é lindo, gente. Ele é um verde, assim, maravilhoso. Quem conhece ele sabe que eu tô falando. É o Sorriso... Sorriso... Sorriso no Rosto, tá, gente? Aí eu peguei ele, tá? Dessa moça. Eu compro com ela... Ela vende também Natura e tal, né? E eu não tô mais pedindo caixa, gente. Porque, nossa, Natura e Avon ficou bem complicado, né? Então eu prefiro pegar aquilo que eu estou precisando, que eu quero e tudo mais, tá? Pedir essa fitinha aqui, que é de amarrar na garrafa. Se você quiser fazer uma caminhada, alguma coisa. Se você quiser levar uma garrafinha e você não quiser ficar segurando a garrafinha, essa fitinha quebra muito o galho, né? Peguei esses dois sabonetes pro meu filho, porque ele gosta bastante daquele limpeza profunda, né? Que ele é pra tirar cravos e tal, né? Ele gosta muito desse clear skin aqui. E aí eu peguei esses dois pra ele. Continuando. Daí eu peguei duas escovas. Eu peguei essa embalagem aqui, gente. Eu achei legal. É uma embalagem reciclável. Bacana, né, gente? Eu peguei essa escova aqui. Eu já tenho uma, tá, meninas? Mas deixa eu ver se eu abro aqui. Vou abrir pra vocês. E vão fazer as coisas devagar, sem desespero, né, gente? Já abri. Ó, é uma escova que eu vi lá, que é pra você fazer aquele penteado, que você tem que puxar bem o cabelo, sabe? Maravilhosa. Olha a rosa linda, gente. Olha que bonita. Eu comprei ela, que é uma escova pra você fazer penteado. Se você vai fazer um coque, não quer que o cabelo fique tudo assim, aquele cabelinho, né? Então, ela puxa bem, né? Ela é maravilhosa. Eu tenho uma outra, mas não é da Avon, tá? E peguei esse aqui, que eu também achei fantástico, ó. Tô cortando com a tesoura aqui, pra não ter problema. Esse aqui, gente, ó, que vem a lixa, pra você lixar o calos, lixar o calcanhar, né? E aqui vem a escovinha, pra você fazer na unha, passar no pé também. Gente, olha que bacana. Tem até um negócio aqui, pra não escorregar, ó. Bem bacana, da Avon, lançamento da Avon aí. Eu vi, fiquei muito curiosa. Agora, eu pedi aquele creme esfoliante para os pés, que é com morango e mais alguma coisa aí, tá? Que é novidade também. Eu vou pedindo, né? Aos pouquinhos, a gente vai pedindo. E pedi esse esmalte, que é aquele esmalte que todo mundo ama. Que é aquele famosinho da Crystal Crush. Crystal? Eu não sei se é isso que fala. Que esse aqui é o Nude Cristal. É isso? Rosa Cristal. Que nude. Rosa é o Rosa Cristal. Gente, olha que coisa linda. O meu já tinha saído bem da validade, tava feio. Aí eu pedi esse aqui. Olha, gente. É aquele rosa Cristal que todo mundo ama, né, gente? Esse esmalte aqui é famosinho, né? Da Avon, né? É o Rosa Cristal. E pra tirar isso aqui, gente, é muito fácil. Como que eu falo assim? Você coloca o algodão. Eu sei que muita gente já conhece... Ah, eu bati em meu lugar. Eu sei que tem muita gente que conhece essa técnica, mas tem muitas pessoas que estão chegando e não conhece. Não sabe. Então, tem muita dificuldade de tirar esses esmaltes assim, porque fica aquela areinha na unha horrível pra tirar. Então, você vai fazer o seguinte. Você pega o algodão, deixa ele molhadinho no removedor ou acetona que você usa. Coloca em cima do esmalte, assim, faz em todos os dedos. Aí você pega o papel laminado do lado que brilha. Você vai pegando os pedacinhos e vai embrulhando os seus dedos em cima desse algodão com esse papel laminado. Cada dedo. Fez em todos? Deixa aí uns quatro minutos, três minutos. Aí você vem rodando. Roda assim e puxa. Gente, sai tudo. Não fica nenhum, nada, nada, nada. Não é difícil tirar. Com essa técnica, você vai tirar esses esmaltes assim, que tem essa areinha assim, tranquilamente, sem sofrência, tá, gente? Então, fica a dica aí pra vocês. Eu faço isso há muito tempo. Não é de agora, não. Eu faço há muito tempo, tá? E bora lá. E peguei... Ah, peguei esse batom, que é o que eu tô usando. Ó, ele é um... Deixa eu ver o nome dele aqui. O nome dele é Malva Rosado. O nome dele, ó, Malva Rosado. Ele é dessa linha Million Look. É da Avon, tá, gente? Ó, da Avon. Ele é um... Ele é mate, mas ele é aquele mate gostoso, sabe? Ele tem um conforto muito bom. Eu passei do outro lado pra não estragar a bala, tá, gente? Eu passei pelo lado de trás aqui, ó. Como eu vim compartilhar com vocês, gente, a cor dele é essa cor aí, ó. Que cor linda! É que eu vou passar agora aqui. Peraí. Ó, é essa cor aí. Espero que dê pra vocês verem, né? Deixa eu... Eu não sei se a bala tá meia mole, tá, gente? Porque tá calor, assim. Não é calor, fica quente, né? Deixa eu passar aqui. Ó, é essa cor aí, ó. Ele é um Malva. Um Malva bem bonito. Ó, gente, é assim, ó. Ele é um Malva. Um Malva lindo, tá, meninas? E bora lá. Então, peguei esse batom também da linha da Avon Malva. Ah, podia vir... O nome acho que tá aqui atrás, né, gente? Eu acho que fica aqui o Malva rosado. Mais uma vez pra compartilhar com vocês. E, meus amores... É... Peguei as maravilhas maravilhosas. É... Eu acho que é a Catinha. Como que é o nome? Meu Deus do céu. Tô com a cabeça tão ruim, meninas. Ela deixou pra mim lá no... No... No Insta. Que ela... Quando ela viu, ela lembrou de mim. Mas... É... Gente, eu esqueci o nome. Eu tô tão ruim. Sinceridade. Minha cabeça tá ultimamente muito esquecida. E eu tô fazendo até... É... Tentando melhorar, né? Porque a gente vai esquecendo as coisas. Isso não é legal, né? Mas... Fica um beijo. Você sabe com quem eu tô falando, minha querida. E... Eu comprei. Porque quando eu vi, gente... Eu sei que eu tenho muitos. Mas... O carinho dela foi tão maravilhoso. Ela deixou assim, sabe? Falando sobre. Se você vê. Se você gosta tanto, né? Então, quando eu vi, eu lembrei nela. Falei... Ah, eu vou comprar. Né? E... Então, eu peguei da Mini. Gente, tá meio abertinho aqui. Porque vem colado, tá? Vamos lá. Peguei o da Mini. Gente, olha a caixinha. Não dá vontade de jogar essa caixinha fora. De jeito nenhum, gente. Olha que coisa mais linda da Nivea. Os Balm, né? Da Nivea. Eu paguei R$20,99 cada um. Esse aqui é o Cereja Shine, né? Ele é vermelhinho. O da Mini é vermelho. O da Margarida eu não achei, tá, gente? Mas olha o que encontrar eu pego. O da Margarida. Olha, ele tem um rosadinho bem clarinho. Não é vermelho, tá, gente? Ai, o cheirinho é maravilhoso. Olha. Então, o da Mini, esse aqui é um levemente rosado. Eu deixo um levemente rosado. E peguei... Olha essa embalagem, gente. Deixa eu mostrar devagar. Olha isso aqui. Cerejinha. Que tá escrito aqui, ó. Cerejinha. Olha que coisa mais fofa, gente. Ai, meu Deus. É lindo demais. E esse aqui que é do Mickey. Olha que gracinha. O Mickey e a Mini. Olha que fofo, gente. E o do Mickey. Eu achei um cheirinho maravilhoso. Olha isso aqui, gente. Não tem como não amar, né? Olha isso. O do Mickey, ele é branquinho, transparente, ó. Esse cheirinho me remete a algum pirulito. Ai, de infância, tá, gente? Ó, ele é branquinho pra hidratar, né? Não tem cor, tá? Do Mickey, ele não tem cor. E essas duas belezinhas aqui. E tem da Margarida. É uma edição especial. E eu achei, assim, a coisa mais linda. Mas no próximo vídeo que eu vou ter... Eu vou fazer o vídeo de acabados, gente. E no próximo vídeo de acabados, eu não vou nem jogar embalagem fora, tá? Eu não vou jogar embalagem. Eu vou deixar eles. Eu não vou esquecer. Ai, eu vou vir aqui que eu vou falar o nome dela. Muita gratidão. E aí, é... Eu falo o nome dela certinho. Mas eu comprei porque quando eu vi na farmácia, eu lembrei dela, do carinho dela, que ela deixou lá num recadinho no Insta pra mim. E aí, eu pá! Falei, vou pegar. E amei, gente. Porque isso aqui agora, no frio, né? A gente usa demais, né? Ainda mais essas gracinhas aqui. Não tem como não usar, né, gente? E no mercado, pra finalizar, eu peguei o traje. Porque esse aqui tem que ter na minha bolsa. Eu amo de paixão esse aqui, gente. Só desse aqui. Eu gosto desse que vem nesse potinho. E peguei dois house. De extra forte. Porque esse house extra forte é o que eu amo, que eu gosto. E agora, no frio, né? Você tá com a garganta meio querendo... Tá, ó, tá aqui. House. Pra não ficar com pastilha que tem medicamentos, né? O house também ajuda bastante aí pra dar uma aliviada, tá? Então, meus amores, foram essas as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e a gente vai se vendo aí, tá? Beijos. Tchau. Ah, pera só um pouquinho, ó. Tá vendo? Esquecida, ó. Eu estou com esse cordãozinho de pérola, gente. Só pra completar, meus amores. Aqui tem a Nossa Senhora, ó. Que tá aqui. Eu acho que dá pra ver, né? Ó. Aqui é a coroinha dela. Aqui tá a Nossa Senhora. É um colarzinho de pérola. E aqui tem uma correntinha, tipo uma choker, bem curtinha, que é uma estrela, tá, gente? De zircônia, tá? E aqui um brinquinho de... É um brinquinho assim, ó. É a biju da vez, tá, gente? Eu tava esquecendo, ó. É um brinquinho tipo gota, assim, sabe? Uma bolinha. E tô com ele. E aqui eu tenho... Esse aqui também já eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas. É um coraçãozinho, olha que coisa linda, gente. Ai, Jesus, é muito lindo. E aqui, desse lado, tá a minha aliança, né? E aqui o...